Olá, Ana Isa Sá aqui gravando mais um vídeo para você. Hoje eu quero compartilhar com você um tema muito importante. A atitude é o que vem depois da motivação. Isso mesmo. Mas antes de dar continuidade, eu quero convidar você a dar um joinha, um like nesse vídeo. Você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva e deixa um comentário. Seu feedback é muito importante para mim, tá? Tem que, amados, tem que fazer o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito. Você tem sonhos? Você deseja realizar-se na vida? Tem projetos? Tem metas a ser alcançadas? Tem tarefas a ser feitas? Tem atividades que precisam ser feitas? Então para de procrastinar, pare de deixar para depois. O que eu quero dizer nesse vídeo é que o que tem que ser feito, precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Essa é uma atitude de vencedor. Essa é uma atitude de pessoas que fazem acontecer na vida, que alcançam seus projetos, que se realizam na vida. Tem que... Eu ouvi essa frase, a atitude é o que vem depois da motivação. Foi impactada com ela, muito importante. Às vezes as pessoas precisam ser motivadas, as pessoas precisam estar lendo alguma coisa, estar ouvindo alguma coisa para se sentirem motivadas, entusiasmadas a realizar alguma coisa na vida. E eu quero que você se conscientize que a motivação é importante sim, o entusiasmo é importante sim, mas a atitude ela vem antes e ela deve ter depois, depois, deve existir depois da motivação. Ela é antes e depois da motivação. Ou seja, a atitude é o que sobra depois da motivação. Não é importante só você se sentir motivado, alegre, feliz, tá? Hoje eu vou fazer acontecer na minha vida. Não. O que nós temos que ter é essa consciência de que o que tem que ser feito, precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Quer gostemos ou não. O que vem depois da motivação é a atitude. Então não seja aquela pessoa apenas realizadora no momento da motivação, no momento do entusiasmo, da energia, 100%. Não. Que você seja uma pessoa de atitude. Porque a atitude faz você realizar, faz você olhar para frente. A atitude, eu costumo dizer que a atitude é o remédio do medo. É o remédio para o medo. A atitude é o que faz você continuar. A atitude é o que faz você um realizador, um fazedor das coisas, sabe? Uma pessoa de atitude, uma pessoa realizadora, uma pessoa fazedor, ela não precisa somente estar motivada, mas ela faz as coisas, faz o que tem que ser feito na hora que precisa ser feita, tá? Então tem que, tem que fazer, tem que ter atitude, tem que. Então vai para cima e faça as coisas acontecer. Não fique esperando a melhor hora, não fique esperando a melhor pessoa, não fique esperando o melhor momento, a melhor atitude, a melhor escolha. Não, tenha atitude, vá para cima, faça as coisas acontecer. Planeje, faça o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito. Essa é uma atitude de vencedor, você é uma pessoa de atitude, você é uma pessoa que realiza, sabe? Lembre-se sempre dessa frase, a atitude é o que sobra, é o que vem depois da motivação. Fazer o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito, quer gostemos ou não, tem que. Então vá para cima, vá e faça.